Por favor Pedra de cristal Quebro sim Me desfaço em mil pedaços Quero ver Sua sombra nos meus passos Só assim Posso resguardar meu coração E se alguém me perguntar Onde anda o nosso amor Como é que eu fico sem você Eu deixo meu silêncio responder As palavras não tem força pra dizer Tudo bem Segura essa vida solta Eu já sei Que a história agora é outra Só você Pode resguardar meu coração Por favor Esqueça tudo que eu falei Por favor Manobre os seus sentimentos Pense em mim Como pedra de cristal Quebro sim Me desfaço em mil pedaços Quero ver Sua sombra nos meus passos Só assim Posso resguardar meu coração E se alguém me perguntar E se alguém me perguntar Onde anda o nosso amor Como é que eu fico sem você Eu deixo meu silêncio responder Eu deixo meu silêncio responder As palavras não tem força pra dizer Tudo bem Segura essa vida solta Eu já sei Nossa história agora é outra Só você Pode resguardar meu coração Música Música Música